Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos abrir algumas comprinhas? Tenho várias aqui, vamos escolher algumas, vamos lá? Meus amores, eu achei esse vestido muito bonito, o design dele. Eu adoro o vestido que tem a manga comprida porque eu sou uma pessoa que sente muito frio. Mas, porém, todavia, e entretanto, ele fica subindo. Assim, gente, fica muito bom no meu corpo, né, assim, coladinho, do jeito que eu gosto. Esse é o tamanho S, porém, todos que eu compro, na verdade, a maioria, fica subindo um pouquinho. Isso é ruim, não gosto disso, gente, mas se você é um pouco mais magrinha, eu acho que ele vai ficar perfeito. Então, assim, ele está 9 barra 10 porque fica subindo um pouquinho no meu corpo, né, mas ele é lindo. Perfeito, olha só. Agora vamos ver esse vestido lindo, maravilhoso. Gente, olha que vestido tudo de lindo. Ele é um vestido capa, pretinho básico, ele tem as costas abertas. Nossa, gente, que esse vestido pessoalmente, vou até sentar aqui, viu, e exibir um pouco pra vocês. Porque realmente é um vestido que onde você chegar, todo mundo vai olhar. Gente, que vestido maravilhoso. Eu achei super perfeito, vestiu super bem. Esse é o tamanho S, não fica subindo como o outro. E assim, 10 barra 10. Maravilhoso. Agora vamos com uma calça jeans básica. E assim, galera, essa calça vestiu super bem. O tamanho dela também é S. E eu adorei, estou apaixonada nela. Dá pra eu fazer várias composições, vários looks. Essa cor de calça, eu não tinha ela. Eu só tinha uns tons mais claros e estava precisando bastante. E assim, tá super aprovada, vestiu bem. Não ficou me incomodando. E tem vários detalhes bem bonitos. Gente, me digam aí o que vocês acharam. Eu simplesmente achei perfeito. Está aprovada. Gente, olha esse conjunto. Nossa, muito top. Muito perfeito. Olha o tecido desse material aqui. Não sei nem qual que é o nome, mas ele é muito bom. Tem esse bolso fake. Aqui não tem bolso. Tem esse lacinho aqui. E eu super achei super elegante. A nossa modelo aqui vai falar o que ela achou. A nossa digníssima está de volta. A estrela. E aí? Olá, galera. Estou de volta aqui no canal. Esse conjunto, ele é sensacional. E assim que eu experimentei, eu falei, caraca, que diferencial. Porque aqui é bem colgadinho. É um modelo bem diferenciado. Super valorizou, né? Levanta o bumbum. Esse detalhe aqui na nossa cintura destacou também, deixou ela mais fina. Sensacional. Aqui também a gente pode estar fechando, pode estar usando ele com feche ou aberto também. Fica a seu critério. Muito bom. O conforto é incrível. Tem esse detalhe aqui que é bem apertadinho. Gente, dá pra usar esse look em vários lugares, né? Está aprovado? Aprovadíssimo. E não esqueça de clicar, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Aê! Vamos pro próximo look? Com certeza! Vamos que vamos! Vamos! E viemos com o próximo lookinho aqui para ficar bem quentinho nesse tempo frio. Super, ó, Miami! Adorei essa cor. Super estiloso. Tem esse cordãozinho aqui, porque ele tem um capuz. Ele tem um bolsinho também aqui na barriga. Você pode guardar seu celular. E o conjuntinho desse é super versátil, porque você pode combinar com outras cores também. A parte de cima ou a parte de baixo. Vamos agora perguntar se ele é super confortável ou se ele incomoda para a nossa modelo aqui hoje. Vamos lá, modelo! Está aprovado no conforto e qualidade. Bem folgadinho, assim, para a gente se sentir mais leve. Nesse inverno, se a gente for pegar um... Fazer uma viagem, dar uma volta, a gente se sente super tranquilo, quentinho, confortável. A gente pode ajustar aqui a toca, porque tem uma toca bem aqui, bem... Choveu, tá tão feio! Então, maravilhoso! Sem contar que essa calça dá para utilizar com outras blusinhas também. Muito bom! Versátil! Está aprovado! E... Bora para cima, galera! Curte o vídeo e se inscreva no canal! Próximo? Próximo! Vamos que vamos! Vocês piscaram e nós já voltamos com outro lookinho! Agora aqui nós vamos mostrar da foco nessa calça. Essa blusinha foi só um complemento para a gente fazer uma composição aqui, mas essa calça está linda e charmosa com essas borboletinhas. Olha, gente, que fofo! Muito bonito! Tecido também bem gostosinho. Aqui dá para você apertar se você for mais magrinha. Se você for, tiver uma barriguinha na pança, ó, estica bastante, tá vendo? Não deve todo mundo, né, galera? Todo mundo fica feliz, desde o mais magrinho até o mais cheirinho. Olha só como ela fica linda atrás! Eu adoro, gente! Vocês gostam da estrela aqui? Eu apelitei ela com mais estrela. Ela acha o máximo! Gente, curte nosso vídeo. Olha só, valorizem, porque a gente assim vai ficar mais motivada para... Estar apoiando aqui a gente fazer mais vídeos e mais incentivadas, tá? Então, assim, eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e espero que vocês estejam acompanhando nós a cada dia que passa. Isso mesmo, galera! Qual que é a regra? Curte o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para os próximos vídeos! Próxima? Claro! Esse está aprovado, galera! 10 barra 10, super elegante! Galerinha de cowboy, voltamos com Los Angeles! E nessa composição, novamente, vamos dar ênfase nessa calça. Olha que chique! Que elegância! Eu adorei! Esse detalhe aqui, ó, embaixo, deixou super elegante. Esse cordãozinho aqui, mesma coisa que o outro. O outro apertou, ó, ó, ó. Fogou pra ficar um pouquinho mais, né, gordinhas. Mas, olha só, gente, agora falando sério, tecido bom. Tem bolsinho aqui, ó, super larguinha. Dá pra você ficar super confortável. Colocou um tenizinho, colocou uma calça e colocou esse topzinho. Pronto! Você vai arrasar. E aí, Estrela? Show! Aí, arrasou, gente! Arrasou! Me sinto leve, dá pra dançar. Dá pra fazer de tudo, porque a calça é muito fogadinha e ela não fica te apertando. Conforto, né, galera? Então, pode sim comprar. Ela é bem quentinha. Então, vem o inverno aí, aquela frente fria, essa calça. Eu recomendo 10 para até aí. Dá uma dançadinha pra eu ver se dá mesmo, ó. Você pode dançar, você pode pular. Essa daqui é conforto sem o tempo. Próxima! Próxima! Olha aqui, deixa eu baixar ela aqui um pouquinho. Ela adora, ela é muito, muito engraçada, como sempre. Então, galera, eu estou com esse shortinho aqui, M. Ele também vermelhinho, tem um design todo geométrico aqui. Achei ele super confortável e achei que ele super vale a pena, porque ele está muito lindo. E esse, né, o que você achou desse shortinho? Super confortável, dá uma valorização aqui na cintura, levanta muito bem. Esse short, ele está aprovadíssimo. Olha o design, gente. Aquele mesmo design que tem o bumbum. E ele também é super maravilhoso do tamanho ele. Super aprovados. Com certeza! Vamos para o próximo agora. A nossa pro ar. Vocês piscaram e nós já estamos de volta com shortinhos novos. Pessoal, esse daqui, ele é maravilhoso, porque olha só, você está lá malhando e... Olha que legal! Então, você coloca o celular aqui no bolso, ou sua chave, ou algo que você pretenda, até de lado da mão, não quer ficar segurando. Então, assim, ele também é tamanho M. Ele tem aqui, ele é um pouquinho maior. Você pode usar ele assim um pouquinho mais altinho. Tem um tecido bem leve. E ele estica bem também. Para mim, está super aprovado. Adorei! Show! Gente! Ela vai apresentar agora o short dela. Vamos lá! Esse short super barulhoso. Esse short maravilhoso. Olha que cintura! Ela deu crise de riso, gente. Uh! Agora vamos. Voltando aí. Valendo! Short aprovadíssimo. Super valoriza a cintura. Levanta o bumbum. Detalhes maravilhoso. No tamanho M. Veste super bem. Quem gosta dele mais fogadinho, eu acredito que o G seria mais interessante. Mas eu como gosto mais apertadinho, o M ficou ideal. Olha, gente. Já comecei aqui mostrando aqui, por trás dos bastidores, essa blusa aqui. Nossa última peça de hoje. Uma blusa bem quentinha, laranjada. Olha a cor do verão. De longe todo mundo vai te ver. Mas se você gosta de causar, pronto. Essa blusa vira de costas. Vai chegar com tudo. Olha aí, gente. Que lindo esse detalhe aqui nas costas. Ó, basquete. Bom. Muito top, gente. Muito linda. E eu achei, assim, perfeita. Pessoalmente, ela é mais bonita ainda. Qual os seus comentários sobre ela, modelo? Adorei. Quentinha. Olha só por baixo. Toda no algodão. Muito gostosa. Também linda de você usar ela aberta. É um charme. Um charme. E tem esses dois bolsos aqui que facilita muito. Até mesmo pra aquecer a pão. Muito bom. Você pode estar reculando a touca, né? Choveu? Vai molhar? Pode até molhar. Mas vai ser bem menos. Porque você vai usar a touca. Então, sim. Tá aprovado. É um look maravilhoso. Um look de fio sensacional. Quem adquirir não vai se arrepender. Aprovado? Aprovado. 10 barra 10. E aí, Bel? Então fala pro pessoal compartilhar, se inscrever, deixar seu like e acompanhar, né? Os nossos episódios, os próximos capítulos. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para os próximos vídeos. Você vai ser o primeiro. Beijo, galera. Até a próxima. E aí, você não vai querer assistir meu vídeo, não, é? Não. E aí, você não vai querer assistir meu vídeo, não.